Música Testemunho a iniciação da Juliana, a primeira fase da iniciação E a nossa amizade E assim, realmente, sem hipocrisia nenhuma Eu nunca, na minha vida, poderia imaginar hoje estar dentro da vida espiritual dela Da forma que eu estou hoje dando uma obrigação de 14 anos E quando acontecem algumas coisas, eu nem falo Mas graças a Deus foi uma obrigação perfeita Eu acho que de ambas as partes Fizemos tudo com muita alegria, com muito louvor, com muito amor Eu quero parabenizar os filhos, né? Então aqui o axé de minha mãe a sã Que estiveram aqui presentes, juntos, unidos, felizes Que é o mais importante, eu estar aqui, mas estar feliz Se entregando totalmente à obrigação da mãe de santo deles Os meus filhos também, que estiveram aqui presentes, auxiliando da melhor forma possível Que honra o nome que tem, tá? Embora seja jovem É, honra o nome que tem Mas eu sei pra todo mundo te ver que você é pejigado Porque quando eu falava pra ele assim Não, filho, não vai não Eu sou pejigadinha só Então tá bom, você tá certo Agô, meu pai E é isso Muita alegria, muita felicidade Um axé renovado, um axé novo Uma herança que ela recebeu da mãe dela E que passou algum tempo, se bambiou, se vai continuar assim, não vai Mas a sã é mãe E uma excelente mãe pra quem nos tem, sabe disso E venta, e olha, bagunça tudo E daqui a pouco organiza E quando você vê, as coisas acontecem E a gente não tem como não fazer a vontade dela Porque ela é assim Essa, essa Então é isso Hoje tá aí, minha filha, na praça Alguns podem dizer assim Ah, não tem, hoje não tem Mas o que vale São os cabelos no chão São o tempo de sã que você se dedica E é isso que vale Nada é apagado por o chá Então se o senhor falou que eu falo Eu quero A gente tem que fazer, acabou E quem não faz, se lasca A gente tá lá, né? A gente tem que fazer, né? Todo mundo sabe que é casado aqui Independente de ordem sexual ou de isso Não sabe E esse é o braço direito hoje Ah, eu estou É o braço direito hoje É a minha roupa aí Eu tô vivo com ela de 37 anos E hoje o braço direito É o goiá, o goiá, o goiá, o goiá Da chefe, da carne, da espécie, do homem e do homem Da mesma forma que o regrao A casa do homem Não é? É Trabalhamos com família Trabalhamos com verdade Trabalhamos com amor Trabalhamos com alegria Trabalhamos com família Porque a gente precisa da família Para poder se desconfutar Na casa do homem Para não ter conflito Na casa, né? Então quando a gente tem essa união Que fala mais complicada Ele tem que ter união Daqui a pouquinho Mas Então isso aí É importante ter concedido Depois de poder A esposa dele Que está ali do lado A gente não gosta Então Era a vontade de na ação Era a vontade de achosa Era a vontade de A violência Era a vontade de Mas ela é fiel A minha mãe Você aceita Você é um choque Você não consiga Com o dinheiro E eu Um monte de testemunho Depois que eu falo assim Eu quero Sim, aceito E aí Eu quero Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou E aí Eu vou Música 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 Música